Olha só, a polícia realizou uma operação na noite passada para combater crimes na região do plano piloto. Crimes como esse aí. Nos últimos meses houve um aumento nas ocorrências de homicídios e tentativas de homicídio, principalmente com faca. E como a gente viu aí na reportagem agora, a Maíra Guedes vai trazer os resultados dessa operação pra gente. O que deu pra fazer na madrugada, hein, Maíra? Olha, foi uma varredura, viu, Neila? Uma operação conjunta da primeira delegacia de polícia e do primeiro batalhão de polícia militar. É um batalhão e uma delegacia que ficam na Asa Sul e eles fizeram essa operação durante a noite justamente pra tirar de circulação armas e drogas. Isso porque, como você mencionou, nos últimos meses houve um aumento na quantidade de homicídios e de tentativas de homicídios envolvendo moradores de ruas e de acordo com a polícia, muitas vezes por disputa ali de territórios e também disputa por venda de drogas. Então a polícia fez essa operação pra tirar de circulação essas armas, essas drogas. Não foi uma operação pontual, viu, Neila? De acordo com a polícia, essa operação, ela vai continuar em vários pontos que já foram mapeados. E claro, né, os locais, o dia e o horário dessa operação não serão divulgados justamente pra não atrapalhar. Mas é uma operação conjunta pra acabar com esses crimes. Maíra, obrigada pelas informações.